Muito bem, a gente começa então com o terceiro e último bloco de hoje, desta quinta-feira, véspera do feriado de 7 de setembro. A gente só vai ter programa novamente na segunda-feira. Mas estamos recebendo aqui, vocês tiveram a companhia essa semana ainda, o Davi Velasco, trouxe aqui aquela atleta, aquela menina de 11 anos, sensacional, carregada de medalhas. E eu desafiei o Davi, falou que a mãe dele, dona Sueli, também lutava taekwondo. Eu falei, parei um bocadinho, você está brincando, sério? Então eu falei, então vá trazê-la aqui. E hoje ela está com a gente aqui, está aqui, dona Sueli Velasco, né? Ela começou praticamente sem pretensão, vendo o filho lutar e tudo mais. Como é, dona Sueli, que a senhora tomou gosto com a coisa? Ah, infelizmente eu ficava observando ele a dar aula, né? Com os alunos dele, né? Aí vi a admiração que os alunos tinham por ele e tal. Aí, e ver o jeito dele fazer também, né? Dele dar aula. Aí, pois aí um dia, ele... Ah, mãe, fica olhando, não, vem pra cá. Aí acabei indo, aí eu falei assim, pessoal, ó gente, eu só estou ouvindo uma aulinha, não vou ficar não, hein? Eu vou sair fora, estão me jogando leões. Aí eu falei assim, aí, é, só coisa. Aí depois eu falei assim, ó, vou sair. A turma, não, agora só vai ficar. Aí eu fiquei indo, aí eu peguei gosto. Bom, então tem quanto? Tem uns dois anos já que a Sueli participa de eventos, assim, que pratica, né? A nível de competição que ela pratica o taekwondo, né? E você me dizia, o Davi, também, que ela, que isso pra ela foi muito bom a nível também, não só pro corpo, mas pra mente também, né? Com certeza, com certeza, até mesmo por causa da minha avó, a mãe dela, hoje em dia ela sofre de Alzheimer, então eu falei, ó, isso daqui vai ser ótimo pra você, porque eles estão, por conta das formas, né, que tem decorar a nível de graduação, então cada graduação você vai aprendendo algo novo, então isso pra trabalhar a mente, manter ela constante em aprendizagem, né, e fora a mobilidade do corpo, né, sem igual. E Sueli, você, chamar de você, porque com toda, a família que luta unida, a gente permanece unida, unida é a família lá da Penha, a família é Velasco, não é verdade? E a Sueli, ela, e teve uma coisa interessantíssima, né, que, bom, primeiro ele disse, ele falou aí sobre a importância para a pessoa, ocupar a mente, para o corpo estar sempre em movimento, foi realmente muito bom pra você? Muito bom, e ajudou bastante, tinha uma época que eu tava bem, coisa até, penso até de ser depressiva, né, ficar depressiva e tudo, né, os probleminhas, né, pra baixo mesmo, aí aquilo foi, levantou mesmo, melhorou bastante. E vocês veem que ela já está com duas medalhas, conquistou duas medalhas, as duas de 2017, não é isso mesmo? Ela já participou de eventos aqui em Campos? Foi. Não é? Foi na Copa Campos, no ano passado. No ano passado. Foi. E fora de campo e não foi ainda? Ainda não. Não. Mas tem vontade de encarar assim? É, é porque eu ainda cuido da minha mãe que é doente. É, tem esse problema. Todo final de semana, então, quando sempre cai pra final de semana, aí às vezes eu não posso ir. Agora o treinamento, o treinamento é feito quase que, quase que diariamente? Eu faço duas vezes na semana. Duas vezes na semana. Duas vezes na semana, é. Com ele, ele que faz. Com ele, com ele. Agora ele é muito exigente no treinamento? Ele é. Ele é. Mas é isso aí que eu, que me fez também fazer a aula, porque é coisa séria. Que aí eu não, eu já comecei a olhar ele com outros olhos. Não olhei com olhos de mãe, né? Não olhei com outros olhos. Isso é como professor, né? Como professor. É. Isso é... Aí sigo mesmo como aluno e professor. Eu olhei, comecei a olhar ele com outros olhos. Isso é melhor. Chegou atrasado, tem que pagar fricção. Tem que pagar fricção, tem que obedecer. Agora, tem outras pessoas também, assim, já na faixa de máster, assim, que participam também na sua academia? Tem o Jean, né? Tem a Josi, até que são os dois da mesma faixa etária, que são irmãos, inclusive. Os dois estão na verana, quase uns 40 anos aí, nessa categoria aí. Tem o Cláudio também, que é a faixa preta. Então, bem em proximidade dessa idade. Então, e ela foi... Agora, feminina, só ela? Feminina, tem a Josi também. Ah, tem a Josi também. Josi, que treina junto com as filhas também. Que beleza. Mas já disputou com o torneio? Ela disputou até junto com ela. Agora, o detalhe é o seguinte, eu soube... Eu soube que... Ela vai contar só rapidinho isso. Eu soube que ela já... Que ela foi disputar um torneio e não teve adversário para competir na faixa dela. É uma grande dificuldade que se encontra, por conta da idade, da graduação. Até mesmo por conta de falta de estímulos que tem nessa categoria. Acabou ganhando por W.O. Por W.O. Sim. É, uma medalha dessa foi para o W.O. Uma dessas duas foi? Foi. E a outra foi para o C. Agora, para a gente encerrar, o que você fala, você recomenda para as pessoas assim que tem 50 anos para cima e que, às vezes, não tem nenhuma atividade. Como é gostoso participar do esporte? É muito gostoso. É bom começar, primeiramente, por uma caminhada e também tem que coisa que nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. Qualquer atividade, entendeu? Que o corpo agradece e o espírito também. Isso é muito bom. Davi, muito obrigado, Maravilha, você apareceu. Está de parabéns você, não só como professor, mas como filho também, zelando, né? Pela melhor, vamos dizer assim, performance, tanto do corpo quanto da mente da sua mãe. Não é isso? Seria, foi um prazer muito grande estar com a gente aqui. Olha aí, nós vamos ficando por aqui e vamos voltar só segunda-feira. Amanhã é feriado, a cidade, todo mundo infecta, aí viram da Indepidapáter, é 7 de setembro, vai ter um filho, uma série de coisas. Então, segunda-feira, a gente vai estar aqui com tudo o que aconteceu no final de semana. Tá bom? Um abraço, bom fim de semana. Se beber, não dirige, se dirigir, não beba. Tchau.